Pessoal, da tribuna da Assembleia Legislativa, eu repercuti a denúncia da Folha de São Paulo sobre os WhatsApps fake news do Bolsonaro, que é um dos maiores esquemas de fraude eleitoral que já se viu no mundo. Ou seja, ele pegou dinheiro de empresas, o que é proibido pela legislação brasileira, fez uma vaquinha entre elas, arrecadou muito mais do que 12 milhões, portanto uma campanha milionária, para difamar o adversário, difamar o PT, fazendo com que milhões de Zaps fossem enviados por aí afora pelo Brasil. Essa é a denúncia da Folha de São Paulo. Tudo ilegal. Bem, agora, pasmem, o WhatsApp, sabendo que realmente isso aconteceu, tomou a seguinte decisão. Estamos tomando medidas legais para impedir que empresas façam envio de WhatsApps do ponto de vista massivo e já banimos as contas associadas a essas empresas. Veja bem, já banimos as contas associadas a essas empresas que estavam fazendo envio maciço, que foi o crime cometido pelo Bolsonaro, evidentemente, ele sabia disso. É óbvio que ele usou desse crime. Agora, pasmem, olha o filho dele, que é o tal do Flávio Bolsonaro, que foi eleito senador no Rio de Janeiro. O cara de pau escreveu o seguinte, a perseguição não tem limites. Meu WhatsApp, com milhares de grupos, milhares de grupos, foi banido do nada, sem nenhuma explicação. Exijo uma resposta oficial da plataforma. E põe a incluir o número dele, o telefone, que é esse aqui, ó. Está banido de usar o WhatsApp. Por que que está banido? Porque ele estava usando de forma maciça, fake news, para atacar o Haddad, como ele próprio disse, com milhares de grupos, no WhatsApp dele. Basta, portanto, agora, que o Tribunal Superior Eleitoral pegue esta conta, que já está aqui, e veja o que esse sujeito remeteu, em especial, nas vésperas da eleição dele e do pai dele. Se essas pessoas tomarem posse, é uma vergonha do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Tomara que eles apurem de fato. Grande abraço.